Na paróquia Bom Jesus dos Perdões, 150 pessoas reunidas. Chega a formar fila para participar do chá fraterno, organizado todos os dias pela acolhida franciscana da igreja para as pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. Romário é coletor de recicláveis e garantiu o primeiro lugar na fila. Tem chá, tem café, muita coisa boa. Por que você vem? Que diferença que faz para você? É bom, pelo carinho das pessoas. Trata muito bem nós. A porta se abre e o povo se achega. Enquanto no salão eles lavam as mãos, na cozinha os voluntários preparam um cardápio especial oferecido pela Associação Evangelizar é Preciso. Tudo feito com amor, com a ajuda da comunidade e dos associados da obra Evangelizar que participam da campanha Natal para Todos. Temos aqui um pastel de carne, ó, que está aparentemente uma delícia. Dá licença aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, super recheio, não é igual aquele pastelzinho de vento, hein? Temos aqui também um bolinho de cenoura que fazia uma cara que eu não comia, fazia um tempão mesmo. Poquinha aí também, ó, tá tudo da hora, cafezinho com leite para sair daqui firme e forte. Tá uma delícia também o panetone, Deus que abençoe. No momento que você consegue ter uma acolhida boa destas pessoas, a gente sensibiliza eles para dar um algo a mais para que eles possam sair dessa situação de rua. Então é isso que a gente busca e a parte espiritual faz parte do indivíduo. Além dos alimentos, eles recebem os kits adquiridos com as doações da campanha Natal para Todos. Nós entregamos kits de higiene e kits de doces e a ideia era de trazer um momento diferente no chá fraterno que proporcionasse uma música, que proporcionasse uma acolhida diferenciada e que pudesse presentear as pessoas em situação de rua com utensílios que fossem úteis no seu dia a dia. E a principal necessidade apontada por eles é a questão da higiene. Nesse kit aqui ele tem um prestobarba para usar com creme e tirar a barba. E o que tem mais aqui, gente? Muita coisa boa. E a escova de dente, para ser sempre limpo, né? Eu estou me sentindo feliz e estou me sentindo grato. E agradeço a vocês, toda a equipe aí que fez isso aí, está de parabéns. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Entre os produtos para higiene pessoal, um artigo para a alma se destaca. O terço das Santas Chagas de Jesus. Vou usar, né? Porque sem ele, através dele, a gente está fazendo uma oração, fortalecendo espiritualmente também, né? Porque não é só o alimento que eles dão aqui que ajuda a gente bastante, mas é a parte da oração, a compreensão de estar conversando com a gente, dando a gente discernimento do que fazer, como se portar na rua. E através disso a gente está se libertando, né? Saindo das drogas, saindo de alguns caminhos que não é legal. Então, a gente recebe com muito carinho, vou usar com muito carinho mesmo. Isso aqui faz uma diferença grande. Incrível que é simples, mas é a simplicidade que toca a gente. Então, é o que a gente se emociona mesmo e é muito legal o trabalho deles aqui. Muito obrigado. Bendito é o nome do Senhor, pra sempre!